Eu havia dado à luz num dia cheio de medo e incertezas. Fui acometida por uma tempestade assombrosa que testou nossa força e esticou nossa fé, enquanto lançava ondas sobre ondas e mais notícias contra nós. Eu fiquei isolada numa ilha, cercada por todos os lados, vendo minha filha sofrer sem poder fazer nada pra aliviar sua dor. Eu senti falta de pessoas importantes comigo e nessa ausência superei a armadilha de cultivar um coração rancoroso. Eu me vi numa prisão, escura e solitária, quando ninguém mais entendia minha dor, enquanto exigiram que eu parasse de chorar. Eu me escondi numa escada para que ninguém visse a minha tristeza e para que eu não presenciasse mais as cenas que tanto me feriam. Eu saí de lá para sepultar minha primeira filha. Eu passei por tudo isso. Com Deus, eu dei conta de superar o sofrimento para me dispor a viver uma nova história. Com nenhum tipo de orgulho, mas com uma voz de encorajamento nesse momento difícil, eu te digo, você vai dar conta também. Quando olho para trás, posso assegurar de que não será por sua força ou resiliente. Não, não será por causa de todas as coisas que você acha que o protegem ou o garantem, porque muitas delas se mostrarão inúteis no dia da dor. Você vai dar conta porque o Deus que ouve o seu clamor irá ao seu encontro. Na escura noite, no luto, no resultado de um exame que aponta para uma possibilidade, mesmo que pequena, de que um novo dia vai nascer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.